E aí pessoal, beleza? Eu vim aqui pagar mais um mico, né? A Miriam pediu para mim, ela viu que eu postei uma foto dessa sopa aqui de abacate e ela pediu para mim experimentar para ver se isso aqui presta mesmo e a Aninha vai fazer companhia para mim aí para ele não passar mal sozinho, né? É essencial Nós vamos tomar essa... o que é isso aqui? O que eu falei que é isso? Supo Supo De o que? Avocado O que é? 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 Tá bom? Eu põe tudo Dá um põe no seu aqui aqui Pode põe tudo? É para pôr tudo, põe tudo Não vai derramar, hein? Cuidado E... Aqui está pedindo para colocar um velopim e 150ml de água Então vamos põe tudo Então vamos pôr água primeiro 150ml Como eu sou bom no cálculo, eu vou pôr exatamente 150ml aqui, tá bom? Que é o negócio E aí? Tá bom? Tá bom? Estudei que eu vou pôr água no meu aqui Deixa ela experimentar Para ela ter a opinião dela É que não pode falar antes da Aninha Porque senão a Aninha ela é influenciável Ela vai falar a mesma coisa E aí? Vixi Vixi? Tem gosto do que? Supo Supo? Tem gosto de supo Gostoso? Olha aqui a mamãe Para você É a mamãe Mamãe Tem gosto de abacate? Tem não É salgado ou doce? Não Na primeira vez que engoza assim parece que é salgado o bagulho Assim? Qual é a gosto? Mas aí no fim começa a vir um sabor doce Que gosto Hum? Vixi E eu não consigo identificar o abacate aqui Que verde para mim Ainda bem que esse negócio aqui é barato Mas não é ruim é gostoso Eu gostei também Gostou? Mas não tem gosto de abacate E é gostoso É salgado não é doce No fim não fica doce? Não Você é doido Você é doido? Nossa Nem na China esse bagulho aqui é abacate Não compensa Eu gostei Não Não Está dividido as opiniões aqui Pode tomar Não gostei não Esse caplico aqui ele é bem famosinho no Japão E o outro é o pop também que também é meio famoso Os dois tem sabores de champanhe Se você gostou desse Aí você toma esse Você não gosta desse Né? Chocolito Gosta? Não Só para comer esse Pode? Pode Pode E beleza Você não corta mamãe aqui Chocolito É É Eu corto aí chegou O que é isso? Meu Olha só vem um aqui dentro meu Que que é isso aqui? Mas é que vem um grande amor Oh meu Olha que grandão Isso aqui também pra mim não tem gosto de champanhe não Abre o outro também Não 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 Eu não estou sentindo também Isso aqui não tem gosto de champanhe Isso aqui tem algum teor apólico? Tem mano Olha Não Mas Você sente 0.1% Você sente que o chocolate é diferente Não é? Tem alguma coisa diferente Só que você não identifica com champanhe Mas tem Chocolate é diferente Tem gosto diferente Estamos aqui de volta meia hora depois Mamãe percebe que essa porcaria não gravou nada Agora você já está comendo outra coisa aí Nossa outra mole aí Que a gente voltar aqui só pra falar o que? Só pra encerrar o vídeo Só pra falar que a gente fez esse vídeo aí pra Miriam né Que fez o pedido aí Da sopinha de abacate Que não tem gosto de abacate Lembra? Mas é gostoso É Que a mamãe fala que é gostoso Eu acho que não vale a pena né Eu não achei bom né A gente foi no Mac e comeu esses lanchinhos Não é? Ganhou um brinquedinho Depois a gente foi no mercado e comprou esses brinquedos né? E você vai mostrar no vídeo que vai estar no seu canal Olha aí, assiste lá no meu canal Fala Esse é o meu canal E eu estou aqui pagando um mico Né? Então tá bom A gente gostou 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 vídeo Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal E Bye 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 Tchau Tchau